E aí galera do canal, beleza? Então pessoal, como vocês devem ter visto no título do vídeo, esse é um vídeo de apresentação de uma bike que eu achei animal, que é uma bike nova da OJ. Vamos lá, rola o dinheiro! Então pessoal, esse vídeo eu estou fazendo hoje segunda-feira, dia 8 de abril. Então, esse vídeo, essa bike acabou de ser lançada. Eu recebi agora o comunicado sobre essa bicicleta. E é uma bicicleta que, pelo que eu andei pesquisando, das marcas de renome no mercado, nacionais, ela vai ser, eu creio que é a melhor bike nacional a nível custo-benefício para iniciante. Para o cara que quer pegar uma trilha, fazer um pedal e tal. Por quê? Vamos começar lá. Qual que é o nome dessa bike? É a OJ Hacker HDS. Então, OJ Hacker HDS. Ela é uma versão aprimorada da OJ Hacker, né? A Hacker continua em linha normalmente, mas eles lançaram essa HDS, que ela é entre a 7.0 e a Hacker. Então, ela fica ali entre meio termo. Essa bike, ela não tem ainda foto nem imagens dela, então não vai ter aqui no canal nenhuma foto nem imagem. E ela vai começar a estar disponível nas lojas para o final do mês que vem, né? E foi uma bicicleta, assim, que estourou as vendas da OJ, né? Estava conversando com o representante, o pessoal, falou que vendeu super bem essa bicicleta, porque questão de custo-benefício. Então, me passaram a configuração dessa bike e o preço de tabela dela, né? Então, é uma bike que eu acho que vai ser muito show, pessoal. E as cores dela. Então, deixa eu abrir aqui para vocês as cores que vai ter nessa bike. Então, assim, pessoal, a OJ Hacker HDS, ela vai ter preta com grafite, preta com azul, preta com vermelho e preta com amarelo, né? Vem nessas quatro cores. O legal da OJ, pessoal, que eu acho bem interessante da marca OJ, é a relação da variação de cores. A grande maioria das marcas, por exemplo, a Calloy, ela tem uma cor só para cada modelo. Já a OJ, não. Se vocês pegarem desde a versão que é a 7. A Hacker, mais simples, né? Até lá a 7.5, no caso, que é uma bike que revolucionou aí. Todas as bikes têm variações de cores. Então, isso é um ponto positivo para a OJ. É uma bike muito, muito massa. Vamos lá, vamos lá. Especificações dela. Essa bike, pessoal, ela vai vir 24 marchas, né? Já com o Cubo K7, 24 marchas. Com o freio hidráulico Shimano, o MT200, né? Então, freio bem legal. E ela vem com uma suspensão com trava no ombro. Então, a trava dela não é em cima, é no ombro, né? Uma suspensão, se eu não me engano, não sei ainda, não vi essa bike ao vivo, não tenho foto dela. Eu creio que deva ser uma suspensão da Zoom. Herbert e o grupo que vem nela. Então, pessoal, o grupo é um dos pontos, assim que, pelo valor da bike, é o interessante, né? Que é um Tourney TX, né? A versão Tourney TX. Mas, 24 marchas. Então, essa bike é fácil de você fazer um upgrade nela, né? Eu já pensei nela aqui, já pensei no upgrade. Joga um câmbio traseiro altos ou uma Sera M360, a bike vira um canhão. Então, uma bike muito show. Herbert, quanto que vai custar a Hot Hacker HDS? Vamos lá. Me mandaram o preço sugerido dela. Hoje, o preço sugerido pode variar, pessoal, porque não foi lançada e não chegou nas lojas. Mas, ela foi lançada hoje a R$279,00. Foi o que passaram pra mim. Então, vamos lá. Jogando, fazendo um jogo de valores. Eu acabei comparando com algumas bikes do mercado nacional. Então, as bikes que eu achei mais próxima da Hot Hacker HDS foram em duas marcas que é a concorrente direta da Hot que é a Calloy, né? No caso, a Calloy Explorer Sport. Já a versão 2019 que vem com suspensão com trava e freio hidráulico. E a Sense One, né? Então, a versão da Sense também a One, né? A One, ela vem com a suspensão, se eu não me engano, sem trava. Se eu tiver errado, me corrijam aí nos comentários. E vem também com o freio hidráulico. Deixa eu até confirmar aqui. Não, ela vem com o freio mecânico, a Sense. Então, vamos lá. Vamos fazer um joguinho de preço. A Calloy, com 21 marchas no turning, no mais simples, né? Freio hidráulico Shimano MT200 e suspensão zoom com trava no ombro, 1990, né? A Sense One, 1990 também, mesmo valor da Calloy, só que ela vem com 21 marchas também, assim como a Calloy, mesma linha de grupo, porém com freio mecânico e com a suspensão também sem trava, uma RST sem trava, por 1990. Então, a gente tem essas duas bikes a R$2.000 e a Oji Hacker HDS a R$279. Então, R$180 a mais pelo sistema 24 marchas, né? Então, consequentemente, o Cubo Shimano, né? Então, o Disco Shimano, então tem uma série de componentes a mais que eu acho que acaba sendo bem compensativo. E eu creio que essa bike, pelo que eu pesquisei, dentro dessas linhas de marcas nacionais mais conhecidas, essa Oji Hacker HDS, ela vai ser o melhor custo-benefício hoje para quem quer uma bike nessa faixa de R$2.000. Então, uma bike muito show. Como eu falei, vai estar disponível apenas no final do mês que vem. Hoje é 8 do 4, vai estar lá para o dia 20 do 5 disponível nas lojas, né? Então, uma bike muito show. Então, pessoal, se faltou mais alguma coisa, deixem nos comentários alguma dúvida que vocês tenham. E o site do Canal Dias já está funcionando. Vou deixar aqui em cima, aqui em cima, no cantinho tem uma bolinha, aperta na bolinha ali e já vai aparecer o site do Canal Dias. Ou também aqui na tela principal, acho que aqui em cima também, tem o site do Canal Dias. Já tem alguns produtos legais lá, bastante coisa bem interessante. Logo vai entrar bastante coisa nova também. É isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de deixar aquele like no vídeo, se inscrever no canal. Falou e até mais!